Tite demitido e Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo no Flamengo, vou trazer para vocês no vídeo de agora um corte sensacional lá do programa Jogo Aberto, ou melhor, Os Donos da Bola, Os Donos da Bola, Jogo Aberto é da Renata Flamengo, Os Donos da Bola do Neto, lá do Canal Band, onde os mesmos debateram, falaram sobre esta derrota do Flamengo com o Penharol. Esse Tite Burro no Flamengo, o Neto Esculachou, o Veloso Esculachou, o Souza Esculachou, o Maravilha Esculachou, e falaram quem poderia ser o novo treinador do Flamengo, cara. Falaram muitas coisas e eu vou trazer esse corte para vocês no vídeo de agora. Então, já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos, autorais, descorte, que eu vou trazer para vocês agora. É lá do Canal Band, o programa Os Donos da Bola, comandado pelo Neto, também estava o Veloso, o Souza e o Maravilha. E olha só o que eles falaram sobre o nosso Flamengo, esse tite péssimo que tem que ir embora do Flamengo. E Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo, pode estar chegando no Mengão? Pode ser o novo treinador do Flamengo? Eles falaram sobre tudo isso. Vamos acompanhar. Como é que pode o Flamengo tomar um sufoco do Penharol no Maracanã? É, o treinador não sabia entender o que tem que fazer. E mais, né? É fazer isso para o Gabigol. Fazer isso com o Flamengo, com a instituição do Flamengo. Você fazer o Gabigol não jogar, não dar oportunidade para ele. É, não ter... Você tem o Pedro, que para mim o Gabigol é melhor que o Pedro, mas todo mundo... Talvez as pessoas pensam diferente, está tudo bem. Pô, você não ter um Gabigol num jogo como esse... Terceira opção virou. A terceira opção, olha como é um cara vingativo. Ele, o filho, todo mundo... Você era Sampaio, você não, você não é auxiliar e você era Sampaio. Chega para o Tite e fala assim, você está errado, Tite. Você tem que botar o Gabigol para falar. Mas todas as pessoas que ficam entre vocês, vocês pagam a pau para o cara. Então, por isso que auxiliar é igual o vice-presidente. O cara espera o cara morrer, espera o cara cair de helicóptero. E aí, o cara assume e faz tudo de errado. Mas por que não ajudou o cara antes? Ô, Tite, você é uma vergonha como treinador. Antes do Flamengo, que a gente vai falar depois aí, qual a ideia... Vamos lá, qual a ideia do jogo que você viu, o Souza, maravilha? Como é que você tem um time tão forte como esse, você bota um ponto de esquerda e vem para dentro, você bota um ponto de direita e vem para... Por que o Tite é esse tipo de treinador? Qual a visão que você tem, Veloso? É, o Tite está sendo muito cobrado no Flamengo em função do elenco que ele tem e do que tem acontecido dentro de campo. O Donival Júlio foi mandado embora, sendo campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Não foi? O Jair Sene ganhou o Brasileiro e foi embora também. Renato foi vice da Libertadores. Foi embora também. Foi contra o Palmeiras. Só ele que está... Só ele. A situação do Tite é complicada, onde foi surpreendido pelo Penharol, que jogou bem, viu? Na verdade, eu torço para ele ficar, Veloso. Penharol. É, e vai ter o confronto contra o Corinthians. Se ele cair na Libertadores e cair na Copa do Brasil, ele cai. Cai também. Não, não, deixa ele. Não, não, não. Não manda ele embora, não. Deixa ele lá. É, porque a situação ontem já foi pressionado, porque não dá um time desse que o Flamengo tem, com as contratações de um dos melhores elencos. Hoje tem o Botafogo também, que bate de frente ali. Aliás, o Flamengo tomou quatro do Botafogo, né? Tem essa na conta do Tite também. Então, é um problema ver o rendimento desse time, que pegou um Penharol que veio para se defender, é claro, mas também jogou. Também teve as suas oportunidades, poderia ter saído com o placar melhor do Maracanã. Vamos lá, qual o legado que ele deixou para o futebol brasileiro em duas Copas do Mundo, seis anos, o Tite, sendo o maior treinador da história do Corinthians? Qual o legado que ele deixou para você, senhor? Nenhum. Nenhum legado. E não vai deixar, pelo que a gente está vendo, não vai deixar no Flamengo também, porque o Tite está sem convicção. Ele trouxe o Alex Sandro, ele trouxe um atacante aí. Ah, esqueci ainda, jogou o Alex Sandro também. Brincadeira, velho. O atacante, teve um atacante também que ele trouxe de fora. Ele joga no Gubidu, irmão. Que ele tirou do jogo ontem. O Caras. Não, não é o Caras. O Caras é o meia. É o atacante que o Corinthians queria. Plata. 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 Colou o cara de centroavante, aí no primeiro tempo ele coloca todo mundo que jogava antes. Tira todo mundo. Coloca os mesmos jogadores, coloca Carlinhos, coloca... Então, sabe o que é essa visão? Eu tenho esse entendimento. Eu acho que quando você tem uma comissão técnica, o seu filho é com... Tudo palpiteiro. É, tudo com o cara que está desempregado. É isso. Tudo palpiteiro. O cara não chega, ô, papai, não dá para jogar o cara ali, não faz isso, está errado. E aí é onde você se dana, nesse sentido de ter auxiliar filho, de ter amigo auxiliar. Não, o cara quer auxiliar, o cara tem que falar assim, meu irmão, está errado o que você fez lá. Se você quiser aguentar lá, está tudo bem. Nós aguentamos juntos, mas eu não faria isso. Não. Todo mundo fala bem para o cara, quatro, duas Copas do Mundo. No melhor jogo do Neymar, que ele faz o gol contra a Coássia, e que ele está arregaçando, ele poderia... Não, ele bota o Rodrigo para bater o primeiro pênalti e bota o Marquinhos para bater o último. E a gente poderia estar em uma final de Copa do Mundo. Esse Tite foi a maior vergonha em relação a isso. Isso é um absurdo fazer isso com a seleção brasileira. Qual o legado que ele deixou de defesa para nós? Não, deixou um legado ruim que é o goleiro que está lá até hoje. E quem está falando de goleiro é o Veloso. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Vocês têm um goleiro porque tem... Aí, os caras... Ah, bonito, 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 irmão. O manga não era bonito. O tafaraão não era bonito. O leão... O leão é bonito, velho. Aquelas colchonas dele que ele lembra que deu as cuecas para nós. Fazia propaganda de cueca. O arco do leão deu para nós as cuecas. É da Mexe. Pô, sabe? Pera um pouquinho, cara. Mexe. Pô, aí você tem um centroavante e duas Copas do Mundo e não fez um gol com o Gabriel Jesus. Vocês pagam a pau para ele. Não pagam a pau para o Gabigol. Vocês têm uma inveja do Gabigol? Vocês da imprensa, vocês que ganham pouco, vocês que não têm a personalidade dele de... O cara vai lá, canta mal para cacete e bota mais roupa. É certíssimo. Ele é, mas ele é muito... Aí eu perco a chance de classificar porque eu não gosto... Será que se fosse ele, ele perdisse aí? Duvido. Eu duvido, irmão. Eu duvido, diga-se de passagem. Souza, em relação ao que você estava pensando, me desculpa. Ele não vai deixar legado nenhum porque ele não tem convicção. Flamengo, ele pede jogador. Mas se ele não tem convicção, ele é ruim, né, Souza, como treinador, né? Com certeza. Com certeza. Se não fazer um time desse do Flamengo, cheio de contratação, eles pagaram quase 20 milhões desse alcaraz aí. O cara está no banco, pô. Não existe isso. Aí ele traz isso aí. Foi o que pagou do Gabigol? 100. 100 milhões. 100 milhões. Sabe quanto ele ganha por mês? 2,5. Como é que eu não boto o cara para jogar porque o treinador... Ah, mas porque ele não gosta muito dele, entendeu? O negócio virou pessoal. O negócio de virar. Como é que pode isso? Não pode isso. O Gabigol é o patrimônio do Flamengo. Tem muita gente aqui que me odeia. Ué, mas vai me tirar do ar só porque me odeia? Se eu dou resultado, você, você. Não é assim. Esse Carlinhos foi o que passou pelo Corinthians, não foi? Isso. Foi mandado embora por ele. Hoje o cara é... É melhor do que para ele, o cara está na frente do Gabigol. É. Então não dá. O Tite só virou só no Corinthians. Depois do Corinthians acabou. Ele não fez mais nada. Copa do Mundo foi decepção. Ele é um baita treinador, cara. Neto, mas depois do Corinthians não fez mais nada. É. Boa, Vilônica. Porque agora ele tem três. Ele não é mais. Já foi a fase. Já foi. O time dele era guerrido, o time dele corria, o time dele marcava, o time dele não dava chance para o adversário. Lembra uma vez que ele deu um escândalo? É, o Corinthians, não pode tomar treinador. O Flamengo pode. Quatro. Tomou quatro do Botafogo. Termina, Maravilha. E ele agora, ele tem mais dois assistentes para dar a entrevista coletiva. Na época boa dele. Não é muito foda isso aí, né? Olha, então, esse assunto eu passo para o César Sampaio. Aí ele bota o César. Aí eu passo. É ele que tem que falar. Aí, vamos lá. Aí o filho vai dar a entrevista. Pô, vai... Pô, eu ajudo pelos meus quatro filhos. Eu só morro pelos meus filhos. Eu não morro pela minha mãe, não morro pelo meu pai, não morro pelo amigo nenhum. Pelos meus filhos eu dou minha vida. Pelos quatro. Mais pelo Júlio, que é mais novo. Se tiver num tsunami, João, Gustavo, Luísa e o Júlio, eu salvo o Júlio. Se precisar salvar um só. E eu já falei isso para os meus filhos. Eu salvo o Júlio, que é um pequenininho. Meu irmão, pô, eu tenho um time como esse. Ninguém fala a verdade para esse cara. Como é que o Flamengo pode jogar tão mal assim? Eu estava conversando com a Ana, que é flamenguista. Falei, vamos lá. Qual foi os últimos dois jogos que o Flamengo jogou muito daquilo que se espera do time como esse? E dá dois jogos, vai. Quem está aí? Não é difícil? Duro lembrar. Antigamente era demais. O que era o Flamengo? Não, aí o treinador medíocre que em seis anos perde duas Copas do Mundo e não vai para a final. Mas é a Copa América. Copa América deixou um legado horrível de goleiro, de atacante e principalmente de defesa. Um cara que não conseguiu fazer os laterais jogarem. Um cara que perdeu duas Copas do Mundo. Vai num time. E mais, né? Pode me chamar de mentiroso, pode me chamar do que vocês quiserem que eu não assumo time nenhum, não sei o que. Foi trabalhar. Foi trabalhar. Negou o Corinthians três vezes. Negou o Corinthians quatro vezes. Eu acho que o Tite, a gente pode comparar com o Felipão, com o Luxemburgo, que foram bons. Isso! Não é mais. Isso! Não é mais. Não é mais. Não é mais. A decadência dele é a conversa e ver um time como esse totalmente perdido. Totalmente perdido. Pode ganhar do Piarol lá? Pode. Lógico que pode. Tem time pra isso, né? Individualmente pode. É, tem time pra isso. Dei a Rascaeta, Bruno, Henrique, vai o... Se eu fosse o Gabigol, cara, eu me preparava pra um jogo desse, cara. A Rascaeta sentiu de novo. Mas ele tá machucado faz tempo. Não viu o jogo na Copa América ele arrastando? Ele tava se arrastando. Mas ele não tem convicção. Ele deixou o Ayrton Luca no banco ontem pra botar o Alexandre porque trouxe o Alexandre agora. Aí não dá certo no primeiro tempo ele muda, coloca o menino de novo. Aí o time cresce. Mas aí você tem que correr atrás. A pauta que faz o atacante pra ele, hein? É, mas é isso. Por enquanto tá ganhando, você barrar um jogador como o Gabigol que é ídolo do torcedor, tá beleza. Mas a hora que o negócio começa a ficar ruim ele vai ser cobrado como foi ontem. Nossa, todo mundo chamando. Vai. O Gabigol no Flamengo ganhou duas libertadoras O que ganhou o Tite? Um carioca. Um carioca. E ainda pra fazer uma média do cacete, do caralho. Aqui nós estamos no YouTube, né? Fazer uma média dessa ainda dá uma medalha de primeiro pro treinador do Rio lá. Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Pô, isso é desagradável, né? Desagradável, né? Então, esse é o treinador de vocês do Flamengo aí que perde no Maracanã pro Penharol que é um timaço. Na verdade, vocês já perderam já na praia, né? Já perderam na praia, né? Na praia também perderam? Vai lá. Vai com os uruguaio lá. Vai lá. Vai lá. 2x0, então? Já tomaram os tapas porê. 2x0? Ô, tomaram os tapas porê. Os uruguaio, tudo junto. Já perderam lá. Já perderam lá. O que o Flamengo fez de errado no seu entendimento ontem? Que, por sinal, um absurdo, né? O que o Tite vem fazendo no Flamengo, né, Veloso? É, o Flamengo ontem ficou muito exposto aos contra-ataques do Penharol que era óbvio o que ia acontecer, né? O time, claro, que vem pra se defender, mas não abdicou de atacar o Flamengo também. Foi pra cima, teve oportunidades e, olha, poderia ser mais. O prejuízo poderia ser maior pro Flamengo no jogo de ontem no Maracanã. Vamos lá, Cascão. Vamos colocar aí a torcida do Flamengo mandando te falar uma coisa pra você, Java. Não é televisão, é os fios. É só prestar atenção na hora que foi. Tá na Pai de Deus. Vamos lá, todo mundo ligado aqui pra que você possa seguir a gente aí no programa, nas redes sociais. Vamos embora. coloca só... Vou falar o que eu preciso. Eu adorei. Adoro. O Corinthians que foi o culpado. Do quê? Pro Flamengo perder. É porque contratou o Memphis, contratou o Carridio, não é o Corinthians que tá ganhando, né? O Corinthians tá lá... Ganhou do Flamengo. A culpa é do Corinthians que contratou tudo isso aí. Porque pros flamenguistas, o único culpado é o Tite. E a torcida mostrou isso. Mas será que é só o Tite culpado, né? No sentido de escalar o Tite é só o... De escalar o time é só o Tite ou não pra você? Na escalação é. Na escalação é. É o César Sampaio também. É o Céber Xavier. É o filho dele. É, mas a responsabilidade... É dele. Certo. Ele é o treinador. Ele é o treinador. Ele não pode elogiar um jogador e colocar o Varela no lugar dele. É duro, né? Ele não pode falar do Ayrton Lucas e botar o... Alexandre que chegou ontem. Você tem razão, Souza. Tá bem demais, Souza. Contrata o Plata aí coloca Carlinhos depois. Pra que contratou, então? 20 milhões. É o seguinte. Tem aí o gol aí do Peanol narrado ou não? Tem a vaia primeiro? Vai lá. Tem que pegar esse gol aí, Cascão, narrado aí. Vai lá, coloca a vaia aí. Qual o entendimento de uma vaia como essa? Pode deixar os caras se enganam em ele, graças a Deus. O cara processou eu, ganhou 30 mil meu. Agora é minha vez, né? Bota aí. Né, doutor? Não, não tem que ter pi, não. Sem pi. E tava cheio em Maracanã, hein? Lotado. Tava lotado, Veloso. Cheio em Maracanã. Só tem isso aí, só? 64 mil por segundo. É. Sonho da Libertadores. Tá voando, hein? Vamos lá. Diego Agui. Diego Agui, que fez o gol do título, jogando pelo Penharol, né? É o seguinte, numa derrota como essa, e o ambiente ruim pra ele, se ele não ganha do Penharol, ele é de medida ou não, se espera aí, eu não sei se a data confronta a data com a Copa do Brasil, se é antes Penharol, se é antes... É agora. É agora. Libertadores é agora. É agora que vem. Então, vamos lá. Se ele não ganhar a classificação, ele pode ser mandado embora, porque a Copa do Brasil pro Flamengo é igual o Paulistia pro Palmeiras, pros caras aí. A Copa do Brasil pro Flamengo é muito pouco pra um time que investiu o que investiu. Isso aí é um absurdo. A verdade tem que mandar embora hoje o Tite. Tudo que tá fazendo. Veloso, falhou no gol ou não? Caiu antes da bola chegar. Eu achei que não, cara. Eu achei que ele tava esperando o chute e quando o atacante erra o chute, atrapalha demais o gol. Ele cai antes da bola passar. Ele tenta chegar ali, mas a bola do chute errado que saiu vai na trave ainda. É difícil. Pra mim falhou, pra mim... Mas foi muito frango, Veloso. Ele já tava no chão. Ele já tava no chão. Não sei se dá pra ficar só no gol aí, se dá pra fazer... Porque é só o gol pra nós é importante. O joelho dele já tava no chão. Só o gol só. Eu acho que ele acerta o gol. Se ele acerta o chute, ele defende. Olha só o goleiro. Ele corre pra bola. Ele caiu antes da bola chegar, velho. Não é falha, não, gente. Não, Veloso. Se você tá falando, eu acredito no chute. Mas se ele acerta o chute, ele pega. Vamos lá. O Tite pode cair se perder a classificação pro Piarol? Tá aí o gol, ó. Eu acho mais fácil cair outras pessoas do que o Tite. Por quê? Pela moral que ele tem no Flamengo, ganhando o campeonato do Carioca, tem. Não tem mais, não. Ele tirou o principal jogador do time, colocou o cara que era o primeiro atacante pra terceiro atacante. Então não existe isso. E ninguém reclama. E ninguém reclama de nada. E do Flamengo, parece que quando mais perde, mais eles mantêm o cara. O torcedor do Flamengo gosta quem não tem história no clube. Quem escala, empresário, essas coisas, força, termos, sei lá, cara. Porque não é possível. É a cúpula dele. Não é possível. É o pai, o filho. Eu não sei se dá pra pegar aí, Ricardinho, Cascão, Léo aí que tá aí. Se pegar os números do Gabigol... Ah, impressionante. Cara, como é que eu deixo de colocar o Gabigol pra jogar, né? Independentemente da durezinha que ele tem. Nem o Pedro. Nem o Pedro tem os números do Pedro. Cara, sem ter o Pedro, eu tenho o Gabigol e eu arrebento com a instituição, eu arrebento com o elenco, eu faço o elenco ficar desnorteado, eu perco o jogo, eu perco o jogo, eu já perdi o jogo pra classificar aí, né? Vocês lembram ou não? Eu perdi pro time lá, classifiquei, perdi de 1 a 0. Ele foi o segundo colocado. Ele perdeu já lá. Ah, pra Bolívia. Ele perdeu lá, tudo certo, 4 mil de altitude, não é fácil, é como se você corresse dentro de uma sauna. Não, e o Rossi foi o melhor em campo. E o Rossi foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo. O brasileiro que fez gol, foi 1 a 0, perde outro jogo no Manacanã com 60 mil. Mas pera, mas que treinador é esse, cara? Que treinador é esse? É uma coisa impressionante. O que pensar disso? Ele pode cair se não conseguir a classificação? Pra mim, ele vai ficar dependendo da Copa do Brasil depois, que é o Corinthians, né? Ainda mais com o peso de se enfrentar o Corinthians. Tipo, cair? Aí, meu irmão, aí eu vou tomar outro processo, hein? Até porque... Aí eu vou tomar outro processo, hein, doutor? Se ele perder a Copa do Brasil, ele vai passar o ano só com o Carioca. Porque o brasileiro... Mas que vergonha, hein? O brasileiro não vai também. E vocês flamenguistas aí, a imprensa também, mete o pau no Rogério Senna. O que o Rogério Senna ganhou lá mesmo? É o brasileiro. Ah, o brasileiro. Mas ganhou só o brasileiro não. Ele ganhou Supercopa também, se eu não tiver errado. Ganhou, ganhou. Não sei nem se ele não ganhou o Carioca. Ganhou também. Né? Eu tenho três títulos. Eu acho que ele tem três títulos. Vocês mandaram ele embora. Mas o Tite, o que que é? E outra coisa, hein? É uma coisa impressionante. Segura só um pouquinho. Dá pra entender que o Tite pode cair. Pra mim, ele cai. Pra mim, ele cai. Se ele não passar no penharol, ele cai. Não cai, não. Eu acho que não cai, não. Cai ainda não. Ainda não cai, não, porque... Eu acho que eu tô com o Veloso. E eu acho que se perder pro Corinthians, sair fora do Corinthians na Copa do Brasil... Você pensa igual. Ele não sai também. Não sai também. Não sai. Não sai porque... Vamos ter que viajar... Graças a Deus. Eu não sei o que tem lá, né? Pra você, maravilhoso, Neto. Eu não sei o que existe que a diretoria aposta tanto dele, que vai dar certo. E não tá dando certo faz tempo. Mas a torcida ontem já se manifestou, mandou ele comer tomate cru, que ele não gostou. Agora tem sombra e maravilha. Tô lembrando aqui. Desculpa, eu tinha que ter uma opinião, mas é que eu lembrei que tem uma sombra agora. Luiz Castro tá no mercado. É, irmão. Gosto no português, né? Ele tá desempregado. Mas eu não sei, o Tite é tão forte que é essa... Aliás, esse jeito dele... Ele é tão forte que é capaz de o Donival Júnior ser mandado da CBF embora e trazer ele de volta. Bom, vocês viram aí, cara. Não é pra menos, né? Tite é muito ruim, cara. Tite é ruim demais. É um único bom trabalho que ele fez. Foi anos atrás com o Corinthians e desde lá foi só ladeira abaixo. É um ex-treinador. É um ex-treinador. E, cara, seria muito bom se esse cara fosse embora do Flamengo hoje. Hoje. Não é amanhã, não é depois. Hoje. Teria que ir embora hoje. E sobre Luiz Castro, eles lembraram aí que o Luiz Castro está livre no mercado. Fez um bom trabalho no Botafogo. Depois que ele saiu do Botafogo no ano passado, onde o Botafogo fez aquele papelão de perder um título que estava ganho, o Luiz Castro foi embora e o Botafogo foi só ladeira abaixo. Então, o Luiz Castro realmente é um grande treinador. Deu certo no Botafogo. Mas será que ele daria certo no Flamengo? Qual a opinião de vocês? Eu prefiro... Sei lá, cara. Eu posso estar falando uma besteira. Mas eu prefiro o Felipe Luiz, cara. Sobe o Felipe Luiz para o profissional. Deixa o Luiz... Deixa o Felipe Luiz comandar esse Flamengo no jogo da volta contra o Penharol. Nos dois jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil semifinal. Deixa o Felipe Luiz, cara. Eu acho que vai da liga. Vai da liga, sério. Luiz Castro. Cara, pode ser. É um bom nome. Mas, cara, o Felipe Luiz está aí. Tem o DNA do Flamengo. Tem o DNA do Mengão. Então, eu colocaria Felipe Luiz como treinador do Flamengo. E vocês? Luiz Castro ou Felipe Luiz? Ou tem outro nome aí em mente? Comenta aí. Deixa as opiniões de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Alma e da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau. Tchau. Obrigado.